Olá, boa tarde para você. Já estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro participa daqui a pouco da cerimônia de posse do novo presidente da mais alta corte judicial do país. Nós vamos ao vivo até o Supremo Tribunal Federal, onde a repórter Márcia Fernandes tem as informações para a gente. Oi, Márcia, boa tarde para você. Oi, Roberto, boa tarde para você, boa tarde para todos. Olha, nessa cerimônia de posse aqui no STF já confirmaram a presença o presidente Jair Bolsonaro e também os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre. O ministro Luiz Fux toma posse como presidente do STF e a ministra Rosa Werber como vice-presidente. E por causa da pandemia do novo coronavírus, uma série de medidas e restrições foram tomadas. Essa posse vai ser diferente das posses de outros presidentes em outros anos. Somente autoridades e familiares mais próximos vão poder acompanhar, os demais convidados vão acompanhar pela internet. O uso da máscara vai ser obrigatório, todo mundo está tendo a temperatura aferida antes de entrar no plenário e também placas de acrílico estão separando os ministros. Luiz Fux, ele é carioca, se formou em Direito na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e antes de assumir como ministro do STF, foi promotor, juiz federal, professor e também foi ministro do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, por 10 anos. Ele vai substituir Dias Toffoli na presidência e vai ficar à frente da mais alta corte do país pelos próximos dois anos. E nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro esteve aqui no STF na despedida do ministro Luiz Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli foi homenageado durante a última sessão que presidiu no STF. O presidente Jair Bolsonaro esteve presente e acompanhado de ministros do governo. O gesto de sua excelência, de vir aqui, neste momento, é um gesto em homenagem à corte, é um gesto em homenagem ao Supremo Tribunal Federal, é um gesto em homenagem à democracia. Até mesmo a Bíblia nos diz como é difícil a missão de julgar. Cheguei aqui pelo voto, o senhor é chegado por indicação de um presidente da República. E eu peço a Deus que me ilumine, quando a oportunidade se fizer presente, pela idade, de indicar alguém que possa realmente cooperar com esta Casa, com as suas responsabilidades. Porque aqui, e muitas vezes, e não apenas no Executivo, está em jogo a felicidade de um povo e o destino de uma nação. Quem assume a presidência da corte é o ministro Luiz Fux, que já percorreu em sua trajetória todas as instâncias da magistratura brasileira. Neste momento em que o preço do arroz está em alta, o Ministério da Agricultura estima aumento da produção na próxima safra. Com maior oferta, os preços tendem a cair. O anúncio foi feito hoje, durante divulgação da safra 2019 e 2020. Os agricultores brasileiros devem colher mais uma safra recorde de grãos. O levantamento aponta a maior safra da história. São 257,8 milhões de toneladas. A área plantada cresceu 4,2% em relação ao ciclo anterior. A soja, o milho e o algodão são os destaques da safra 2019 e 2020. O resultado é comemorado pelos produtores brasileiros de grãos, já de olho na próxima colheita. A gente vê que é positivo e a nossa expectativa, dependendo do clima, é lógico que fatores que venham a acontecer, é que nós teremos uma outra grande safra de produção de soja no Brasil. O arroz, que tem sido o vilão nas prateleiras dos supermercados, também registrou crescimento em relação à última safra. Foram 6,7% a mais, resultando numa produção de mais de 11 milhões de toneladas. Segundo a Conab, a alta do produto no país se deve ao período de entre-safra e à intensa valorização no mercado externo. Mesmo assim, o Ministério da Agricultura tranquiliza os consumidores brasileiros. Nós complementaremos o abastecimento tranquilamente aqui no Brasil, até o início da próxima safra, que na segunda quinzena de janeiro já começa a aparecer grãos no mercado do Paraná, de Santa Catarina. A gente fica por aqui. Essas e outras informações, você confere seguindo as nossas redes sociais. Daqui a pouco a gente volta ao vivo para transmitir a participação do presidente Jair Bolsonaro na posse do novo presidente do STF. Até já! Música 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 Amém.